Música Um dia inteiro de troca de experiências. A CNA promoveu nesta segunda-feira o primeiro workshop de hortaliças. Entre os assuntos da pauta está a promoção da segurança alimentar. O setor de hortaliças tem pela frente o desafio de garantir que os produtos cheguem com mais qualidade à mesa dos consumidores e que os brasileiros comam mais hortaliças. Essa situação é confirmada pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda o consumo diário de 400 gramas, mas atualmente o consumo médio no Brasil é de apenas 132 gramas. E uma das ações para mudar esse cenário é a comunicação com a população. É muito importante informar que o Brasil produz sim muito alimento seguro e que nós precisamos informar aos jovens, fazer com que ele desperte o hábito da alimentação saudável. O primeiro workshop hortaliças promovido pela Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA foi reunir representantes do setor para debater a alimentação saudável associada com menos desperdício. Hoje, perde-se de 30% a 35% de tudo o que é produzido. O assessor técnico da Comissão Nacional de Hortaliças, José Eduardo Brandão, aponta as etapas do desperdício e ressalta que a perda maior acontece depois da porteira. Esse desperdício, na grande maioria, é causado pela questão das mais condições das nossas estradas, das mais condições dos nossos transportes, da forma com que os produtos são transportados e da forma com que eles são acondicionados e embalados. Essa questão, o produto sai da propriedade com uma forma, com uma categoria, com um nível e chega lá com outro nível no distribuidor. A partir do distribuidor, existe a terceira fase desse desperdício, que é a falta de preparo e manuseio daqueles que recebem nos SEASA, geralmente, e mandam para os sacolões e para os supermercados, onde nós, consumidores, adquirimos esses alimentos. Essa forma de descarregar do caminhão, de carregar no caminhão, de pegar, de jogar, não há um trato específico para que essas frutas sejam bem tratadas. A questão da embalagem e do transporte dos produtos também foi vastamente debatida no encontro. O consenso é de que o motivo maior do desperdício é a forma como os produtos são manuseados tanto na distribuição quanto na gôndola, quando o consumidor escolhe os vegetais. O presidente da Brastese, Confederação Brasileira de Associação e Sindicatos de Comerciantes em Entrepostos de Abastecimento, que já foi o maior produtor de tomate do Rio de Janeiro, defende que os bons tratos com o produto devem começar da porteira para dentro. Não é mais possível uma caixa usada, que nem lá no Rio, que às vezes diz 5 anos indo e voltando na lavoura. Eu peguei uma caixa dessa, mandei examinar e entregue agora para o ministro a quantidade de bactérias que a caixa tinha. Então, já o desperdício começa na própria lavoura, aquela caixa levando doença para a lavoura. Outra peculiaridade da relação produção e consumo foi posta para reflexão pela professora do Departamento de Nutrição da UNB, Raquel Botelho. Segundo ela, conhecer a particularidade do preparo de cada alimento pode resultar em maior consumo das hortaliças. A gente só vai aumentar o consumo se a gente mostrar para a população que ela pode consumir de várias formas, em várias preparações. Porque nem sempre a pessoa consegue comer ela só crua, né? E tem pessoas que tem a aceitação melhor crua, mas a maioria da população às vezes não gosta. Então, até para eu dizer para ela, olha, coma, com certeza ela cozida no vapor, ela vai ter as mesmas características do cru. A população tem necessidade de saber essas informações. Os caminhos são longos, mas os técnicos acreditam que soluções como a embalagem dos produtos vão desencadear o equilíbrio de toda a cadeia, do produtor ao consumidor. Se a gente vai ter que melhorar essa cadeia, a gente vai melhorar a qualidade da fruta. Melhorando a qualidade da fruta, a gente vai melhorar, pode melhorar o preço de venda. Melhorando o preço de venda, vai remunerar essas despesas que, porventura, o produtor vem a ter. Na verdade, um pouco de capacitação, um pouco de conhecimento de como fazer. E uma adequação mínima em relação às novas leis que estão tramitando para acondicionamento e embalagem, para regular esse sistema, eu acho que em um curto espaço de tempo, se tiver muito boa vontade, uma ação positiva do governo e a parte do produtor, a gente consegue chegar em um denominador comum. E para falar mais sobre esse workshop que a gente acabou de conferir, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA, Luciano Villela. Luciano, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Estou honrado de estar aqui com vocês hoje. Igualmente, Luciano. Agora, vamos fazer um balanço, então, do setor de hortaliças e flores do país, para começar. Então, a gente tem uma comissão que foi criada recentemente na CNA, de hortaliças e flores, e a gente tem aí grandes desafios pela frente. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o consumo diário de 400 gramas de hortaliças e frutas por dia, e nós temos aí um consumo hoje no país de aproximadamente 150 gramas. Estamos bem aquém do que recomenda a OMS. Menos da metade. Menos da metade. Então, a gente precisa realmente trabalhar no sentido de estimular o consumo das hortaliças e também de dar mais segurança e qualidade para elas. E esse, inclusive, foi um dos temas de um dos painéis apresentados, né? O papel das hortaliças numa alimentação mais saudável, né? Exatamente. A gente costuma dizer que hortaliças é sinônimo de saúde, né? Para você combater doenças não transmissíveis, como obesidade, hipertensão e diabetes, é recomendado, né? O consumo diário, né? Em várias porções ao dia de hortaliças e frutas. Então, a gente entende que promover o consumo das hortaliças no país vai, consequentemente, melhorar a nossa saúde e reduzir os custos do nosso sistema único de saúde, com certeza. Em relação à diminuição do desperdício das hortaliças em todas as etapas da cadeia, foi tema também do workshop, né? Foi, com certeza. A FAO também tem estudos dizendo que cerca de 30% de tudo que é produzido no mundo é jogado fora. Isso é um absurdo, na nossa opinião, e no Brasil não é diferente. Infelizmente, numa apresentação que teve ontem do doutor Antônio Gomes, da Embrapa, ele deixou claro que existe um desperdício muito grande na cadeia como um todo, mas que se concentra principalmente na parte de embalagem, de transporte, armazenamento e distribuição. 80% de toda perda no pós-colheito acontece nessa fase. Então, se a gente fizer um trabalho no sentido de evoluir com as embalagens do nosso país, com certeza essa redução vai se dar de forma muito substancial. E a qualidade do alimento também estava na pauta da reunião, do workshop desta segunda-feira, né? Com certeza. Graças a Deus, o nosso país esbanja a qualidade nos produtos que produz. A gente tem algumas preocupações com divulgações em relação ao uso de defensivos agrícolas. A gente tem debatido isso há muito tempo, junto à Anvisa principalmente, porque algumas divulgações do PARA no passado realizaram grandes quebras de produtores no Brasil, principalmente com produtos de pimentão. Então, assim, a gente tem produtos de qualidade, né? A palestra da doutora Heloísa Dutacaldas deixou claro para a gente que não existe nenhum risco de contaminação humana em relação mesmo àquelas amostras que têm um resíduo acima do permitido. Isso não causa nenhum risco à saúde da população. Então, que a gente tenha consciência de que o produto é realmente de qualidade, nosso país produz, nossos produtores produzem muito bem, né? E a gente precisa poder consumir com tranquilidade também, né? Com uma comunicação mais responsável em relação aos defensivos agrícolas. E essa questão de mostrar que o produto brasileiro é seguro, fazer o consumidor confiar mais nele, Luciano, foi tema também de um novo programa que está sendo criado, que é o Hortifruti Saber e Saúde, né? Como é que funciona esse programa? Exatamente. O objetivo é desenvolver estudos e pesquisas científicas nessa área para garantir para a população de que eles estão consumindo alimentos seguros, né? O uso do defensivo dentro dos limites e dentro das recomendações da bula, isso vai trazer, com certeza, muito mais segurança para aquele que consome. E o objetivo também desse trabalho é trabalhar com a mídia também, né? Esclarecer muitos paradigmas que existem ainda aí na mídia hoje em relação ao uso de defensivos. É preciso fazer um diagnóstico, então, do setor, Luciano? É, quando perguntam para a gente números sobre o setor, é sempre complicado, porque a gente não tem números atualizados, consolidados sobre o setor de hortaliças, né? Especificamente. Então, a gente está num trabalho aí junto à CNA para conseguir desenvolver um diagnóstico, né? Para que a gente possa ter segurança para falar, né? Em todas as esferas governamentais e privadas sobre a questão das hortaliças e o impacto que elas têm na economia do país. Com certeza, é o setor que mais gera empregos por hectare, né? Na agricultura, né? Mas a gente não tem números consolidados que possam mostrar para todo mundo a real importância desse setor, né? Tão importante para o nosso país. Perfeito. Recebi aqui o Luciano Villela, que é presidente da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA, falando um pouco mais a respeito desse workshop realizado nessa segunda-feira, justamente para conscientizar, para fazer o consumidor ter mais confiança no produto brasileiro. Luciano, muito obrigado pela sua presença. Valeu. Obrigado. Obrigado.